Música Governo Timor-Leste, se bancarota, banheira continua a DVO-San-Russi na Sanceluc. Mas que cada time o governo discute no aprovamento geral do estado remontante bot, mas, na realidade, o governo continua a DVO-San-Russi na Sanceluc. Nuna etuir economista Pedro Simenez, se hala Timor-Leste sa inação nebequia, tamba o si deve refere sa etusa ambaseração tu irmãi. Qualquer quinto canto, o governo hala subsídio. E não é o problema. E se hala para ser tanis, se hala 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, para ser lavel tanis, mas, se hala para ser tanis, agora, não é o problema. Para ser tanis, se hala 1 dólar, não é o problema. Quando os hala, se 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 hala, não é o problema. E não é o problema que acontece, não é? Tua idade do Snebezemen, acessa, se paja no Ministério das Finanças, tinha uma ruas Rua Nulu, governo do Timor-Leste, DVO-San, com a sua Rua Sanolú-Resinvalu, tinha uma ruas Rua Nulu-Resinvalu, com a sua Rua Nulu-Resinvalu, tinha uma ruas Rua Nulu-Resinvalu, com a sua Rua Nulu-Resinvalu, com o CADB, Banco Mundial, com o Zayka. Não foi em selo, com a Rua Nulu-Resinvalu, com a sua Rua Nulu-Resinvalu, com a sua Rua Nulu-Resinvalu, Fundo Petrolífero Nebedaudáune e Mercado Financeiro Internacional, Hamutuk Bilhão Sanolú-Resinjitu, Ponto Atusat Sanolú-Resinhat. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.